Queria te fazer a declaração de amor mais linda de todo o mundo, mas como resumir em palavras o sentimento mais puro e verdadeiro que existe em meu coração pra você, minha doce donzela, minha mulher, minha princesa, minha rainha, eu não tinha dúvidas de que o amor um dia acabaria nos unindo, nos encontrando, fazendo de nós dois, dois loucos apaixonados um pelo outro. E agora meu bem, é sério, tento encontrar as palavras mais belas pra alcançar o seu coração e fazê-lo bater bem forte, pra te fazer acreditar de novo no amor, porque eu sei que você há muito tempo tem se recusado a acreditar que o amor pode ser verdadeiro e até mesmo que você mereça viver tal sentimento. Por isso, meu amor, não existe a mais linda declaração de amor sem você, porque você é a inspiração de todo o amor do mundo que existe no meu coração. Quantas palavras lindas eu poderia dizer, mas nenhuma teria a essência ou até mesmo a doçura de somente o brilho do teu olhar. Imagina só o restante, meu bem, porque você realmente fez de mim um eterno sonhador, um apaixonado morr, uma pessoa realmente um homem que vive sonhando, querendo e desejando tê-la um abraço. Por isso, eu te ofereço, meu bem, essas palavras singelas que saem do meu coração com esse sentimento mais puro e verdadeiro. Diferente não poderia ser, inclusive. Por isso, meu bem, esse momento lindo pelo qual estamos vivendo, não tenho dúvidas de que será um momento muito feliz e eterno, gostoso. sei que temos muito para realizar, sonhos, desejos, fantasias, matar aquela vontade de estar juntinhos, eu e você, claro. Como se todos os dias fosse um novo recomeço, um recomeço para o nosso amor. E eu acredito que com toda certeza, meu bem, esse nosso amor vai fazer de nós dois um casal exemplo para nós dois. E por nós dois seremos muito felizes, não tenho dúvidas. E olha, estar diante de você e poder olhar em teus olhos e dizer essas palavras, talvez sim você pense que possa ser a mensagem de amor mais linda do mundo, mas mesmo assim não existe nada que se compara à beleza de teus encantos, minha princesa, minha rainha, minha fada madrinha, meu tudo. Você tem um poder, meu bem, de me fazer feliz, sabia disso? Sim, pois eu conheci a grandeza do amor com você. E aí a vida passou a ter muito mais valor, porque tudo que eu sempre quis ter, aliás, muito mais que isso, é você. Você é quem me deixa assim, meu bem, eufórico, sabia? E eu não tenho dúvidas, não existe sentimento mais lindo no mundo que o nosso amor. nosso amor, claro que não existe, realmente, meu bem, eu quero muito estar com você juntinhos, eu e você embaixo de um mesmo teto, vivendo a nossa vida, apaixonados, acordar de manhã, te ver sorrir, ou te ver dormindo ainda, ou vice-versa, já pensou você acordar mais cedo que eu e depois fazer o café? Ah, mas eu vou ficar todo prosa, apaixonado, porque eu confesso, meu bem, há muito tempo, eu venho vivendo sozinho, eu e Deus, aliás, aqui nessa minha casinha humilde, esperando por você, esperando que você apareça, sabe, no portão, e bata palmas, e venha em minha direção, e fale assim, pronto, cheguei, o grande amor da sua vida, e aí, então, eu vou abrir o portão e falar, entra, meu bem, seja bem-vinda ao começo dos dias mais felizes de nossas vidas. Por isso, meu bem, tudo que eu te digo é a mais pura verdade, Jamais vou embora, jamais deixarei de fazê-la feliz, porque eu sei o quanto você quer ser minha mulher, minha mulher de verdade, minha mulher louca e apaixonada, ai, eu quero sim, meu bem, ser o dono do seu coração, você permite? Mas, você deixa? Diz que sim, vai? Diz que vai estar ao meu lado, pois eu quero sempre, 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 te conquistar, meu bem, te conquistar todos os dias, e te encher de paixão, e expressar todo o meu amor, não somente nesta doce mensagem, mas, em todos os gestos, em todos os minutos, segundos, em cada tempo, e até fora de tempo, porque você, meu bem, é o meu grande e verdadeiro amor, você é a mulher que faz os meus olhos brilharem, de emoção, de paixão, de tudo. Então, minha vida, minha querida, te faço esta mensagem de amor. É impossível que ela seja a mensagem de amor mais linda do mundo, mesmo saindo do meu coração, porque a coisa mais linda do mundo é você, minha princesa, e eu prometo guardar-te em meu coração, só pra mim, não num divido, num empresto, num alugo, num vendo pra ninguém, você é minha, minha mulher, e eu jamais deixarei de falar pra você o quanto você é importante, e eu nunca me cansarei, meu bem, de dizer que é você quem eu amo, é você quem eu quero, eu sou todo seu, um cara apaixonado de verdade, e você é toda minha, minha mulher, minha estrela, guia, meu sol, meu mundo, minha vida, meu tudo. Amar, meu bem, amar você, é o que me faz viver, amar você é o que me faz sonhar e ter planos para o futuro, como eu amo, amar você, e por isso, eu abro o meu coração, na esperança de que você também abra o seu coração, e me dê seu coração, como um presente, um presente ao qual eu cuidarei, com todo carinho e cuidado merecidos, pois você, meu bem, é, meu bem, pra mim, uma, joia muito preciosa, o seu amor, o seu coração, tudo que vem de você, pra mim, é precioso, e valioso demais, por isso, eu te faço, essas declarações de amor, na esperança de que você entenda, como é grande, o meu amor, por você, te amo, meu bem, minha princesa preciosa, você, é tudo na minha vida, minha vida.